Bom, agora são 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia, os 13h10 voltando aqui no Jornal Seara. Vamos abrir um tempo para falarmos um pouco sobre saúde, né? E o assunto é adenovírus. Para conversar um pouco sobre esse problema que acomete, em especial crianças, nós estamos em estúdio com o Davi Evangelista, o doutorzinho. Aí, Davi, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Boa tarde, boa tarde a todos. Queria agradecer aí o espaço mais uma vez, por a gente estar orientando aí a população e falar de um assunto tão importante e tão em alta no momento, que é adenovírus, que é uma virose que está dando bastante nas crianças, né? Tudo bem, vamos falar da doença então, do momento, né? Que está lotando as emergências pediátricas. Estamos em surto de adenovírus, doença conhecida como febre faringo conjuntival, como o próprio nome diz. Quais são os três principais sintomas dessa doença, Davi? Pronto, Luiz. Os três principais sintomas, já diz até no nome, né? Conjuntiva aí, está dando muito conjuntivite nas crianças, e uma dor de garganta, e uma febre. Febre baixa, que pode ir até alta se a pessoa não cuidar, no caso. Certo? Tive, citando aqui como exemplo, para o pessoal se atentar com isso, eu tive paciente recente agora que essa dor de garganta evoluiu e a criança não consegue nem comer, certo? Direito. Então, assim, falar para as mães de plantão, para os pais de plantão, terem atenção nisso e ficarem ligados nesses três principais sintomas, né? Que é uma febre, uma dor na garganta e até a conjuntivite, que é mais comum. Diga uma coisa, Davi, em relação à faixa etária, porque a gente sabe que a pessoa é criança até os 12 anos de idade, né? Em que idade mais frequentemente essas crianças são atingidas? Olha, eu vou tirar pelo meu consultório, pela minha farmácia, né? Que lá eu estou atendendo bastante, bastante criança abaixo de oito anos ali, sete. Muito, muito criança na faixa de quatro a seis anos, tá? Nessa faixa etária. E, assim, é importante mesmo manter a criança resguardada, principalmente agora. É aquela questão de não deixar a criança ter contato com outros, não mandar para a escola, que isso é muito importante, que fica o dia aviso para as mães, tá? Não mande as crianças para a escola, deixem ela em casa, ficarem bem, certo? Para não correr o risco de contaminar, porque isso contamina muito fácil. Até porque criança não tem aquele cuidado de estar lavando mão, né? De não pegar no colega, no coleguinha e tudo. A gente sabe que eles brincam de todo jeito. E é criança, né? Não tem discernimento para nada. Esses sintomas que você citou aí são os mais comuns, né? Mas existem outros sintomas, inclusive mais graves. Quais são eles? Com certeza. É assim, essa conjuntivite que está dando pode dar e pode não dar, certo? Ela é um diferencial que está dando. Então, assim, essa conjuntivite pode evoluir, num caso bem mais grave, vamos botar aqui, para uma cegueira, certo? Porque existem três tipos de conjuntivite, né? E, por exemplo, pode ter também tosse, certo? Por conta dessa infecção na garganta, né? Essa tosse pode vir secreção, pode evoluir para um caso que eu tive, que provavelmente era de adenovírus, evoluiu para pneumonia, certo? Tive uma criança agora, semana passada, que evoluiu para pneumonia. E, assim, eu orientei muito a mãe para levar para o hospital municipal. O hospital não queria internar, não queria internar. Então, assim, eu falei para a mãe, olha, só saia quando você internar seu filho. Imediatamente quando ela internou, ele foi logo transferido, né? Conseguiram fazer exames e constatar que estava com pneumonia, que era a suspeita que eu já estava, né? Então, assim, a gente consegue, graças a Deus, ter um... Como é que eu posso dizer? Um discernimento disso aí, para saber até onde a gente consegue ir, né? Davi, como se dá a transmissão aí do adenovírus? Pronto, a transmissão pode ser por aquela criança com criança, por exemplo, que está tossindo em cima da outra, que a gente fala, que as mães até às vezes não gostam de deixar a criança brincar com o outro por causa disso, ah, o fulano está tossindo em cima de você. É com isso, que a gente chama os aerossóis, né? E também contaminação orofecal, né? Que a criança bota a mão no chão, o chão sujo e tal, bota a mão na boca e acaba se contaminando também. Acaba sendo o maior... não lavando as mãos. Então, assim, a maior forma de prevenir isso aí é tendo higiene, higiene das mãos no geral, tá bom? O adenovírus pode acometer adultos também? Também, mas é bem menos comum, né? Bem menos comum, é mais em crianças. A gente está um surto muito, muito grande em crianças, viu? É muito, muito... Assim, peguei em adultos, mas assim, não dá pra gente ver se é ou não, porque o exame é bem caro, né? Não vale a pena a gente ver tudo sintomático, trata tudo sintomático. Só por curiosidade, quanto é um exame desse? Eu vi que é a questão de PCR, né? Assim, você faz um PCR, então é 300, por aí, né? É o mesmo exame da Covid? É, porque faz e tem uma porcentagem, né? Que você faz pra isso e tudo, entendeu? É mais ou menos por aí. Aí não vale a pena você fazer. Vale a pena você testar. Como a gente está em surto, é como se fosse naquele caso de Covid. Você pegou os sintomas, então acaba tratando aqueles sintomas, né? Não tem assim... Medicação de adenovírus, não existe, assim. Não existe um tratamento específico para a doença. Não, não, não. Você trata muito sintomático. O cara está com o nariz escorrendo, você passa pra aqui, você está com a garganta ruim, dá uma partilha, enfim. Vai de cada pessoa, né? E qual é o tempo de duração da doença, ô David? Pronto, normalmente é pra durar até 14 dias, certo? Mas tem crianças que duram aí até um mês com isso. Enfim, vai depender muito do tratamento de cada uma. Começou a tratar cedo, começou a investigar cedo. Então, assim, se puderem, sempre, sempre comecem a averiguar isso cedo, certo? Vocês vão em alguém que investigue isso. Por exemplo, procurem um farmacêutico de vocês que está mais... Com acesso mais fácil, certo? Eu vejo muita gente que... Essa semana eu peguei mesmo uma paciente que disse Ah, eu fui em fulano, eu fui em ciclano, que só me vende, não sei o quê. Não, tem que saber o que está passando, né? Não é fácil. Você falou há pouco que tem atendido com maior frequência crianças de 8 anos pra baixo, né? Mas existe um público alvo desta doença, né? Específico mesmo de alvo só até crianças que estão com a imunidade baixa, né? É o público mais alvo que tem, assim. Então, quanto menor a idade, mais suscetível está a criança. A gente percebe isso. A gente percebe isso na clínica, né? Mas, assim, não tem nada de específico pra isso, não, certo? Mas, assim, o que é mais específico é a criança que está com a imunidade baixa, certo? E que não se higieniza direito as mãos. Então, infelizmente, não tem como pregar isso uma via de regra, né? Mas, se suplementar direito a criança, alimentar direitinho, fica mais difícil dela pegar. Em relação às complicações do adenovírus, além da pneumonia que você falou aí, pode acontecer de uma criança desenvolver um quadro de pneumonia. Existem outras complicações? É só, como eu citei lá no início, por exemplo, uma cegueira da conjuntivite, que é um caso extremo, né, que a gente está colocando. Porque existem tipos de conjuntivite, pode vir a pneumonia e pode vir, assim, a febre que está dando, ela é uma febre branda, é uma febre de 37 ali, certo? Praticamente não é febre, né? É, 37 e meio, aí já começa a mãe, começa a se assustar, chega nos 38. Tem crianças que vai para 40. Qual é a outra complicação aí? Dá convulsão na criança, certo? Aí, assim, é bom ficar sempre ligado nessa febre. Febre alta demais é muito perigoso, né? Tem que procurar orientação, tem sempre que procurar orientação. Lembrando que febre é um sintoma de infecção, né? Com certeza. Não adianta ficar só tratando a febre, tem que tratar a causa da febre. Com certeza, é o que a gente pega muito, muito lá. Mas, assim, existe febres esporádicas, certo? Ah, meu filho deu febre uma vez, mas aí a gente investiga, tudo bonitinho, e quando chega lá para mim a gente vê direito se é isso mesmo ou não, se foi esporádica ou se vai continuar. Então, assim, a gente tranquiliza que tem um período para isso, de 2 a 14 dias normalmente. Tem gente que se estica por mais, o pessoal está chegando falando, Davi, meu filho está gripando muito. Ah, pronto, a gente vai investigar isso. O que é? E agora está com isso, está com essa infecção de garganta. Pois a gente vai investigar também. Então, assim, são N motivos. Primeiro, o tempo está muito quente, né? Muita poeira, muita queimada, a criança não se alimenta direito. A humidade relativa do A baixa. A criança não se alimenta direito, não suplementa, enfim. O pessoal fica com muito medo de suplementar as crianças. Pessoal, não deixe de suplementar, é muito importante. Por que é importante dar suplemento, Davi? Porque, assim, veja como eu e você, a gente não tem tempo de ficar comendo fruta, né? Todo momento, para adquirir todas as vitaminas e os minerais importantes para a nossa saúde, né? Isso aí é de fundamental importância para evitar doenças desse tipo. Então, nosso sistema imune, né? Para a gente ficar forte, digamos assim, trocando em miúdos, a gente precisa de vitamina e mineral. Então, isso está presente nos suplementos, certo? Na verdade, adenovírus não é algo novo, né? Não. É uma doença bastante antiga. É bem antiga, mas sempre tem esses surtos, certo? Sempre tem esses surtos. E, assim, agora está voltando porque... A gente acabou de passar por um Covid, né? Aí, assim, emenda agora nesse. E assim vai. Mais tarde vem o inverno, aí vem aquelas famosas diarreias. Enfim, a gente vive ciclos epidemiológicos sempre. Certo. E como é que trata, então, o adenovírus, o Davi? A gente trata ele bem, assim, sintomático, como eu expliquei. Digamos que a pessoa está com... Deu pneumonia, né? Ela vai, foi encaminhada aí para... Essa criança foi encaminhada para o hospital, usaram um antibiótico dele lá, venoso, certo? Tratou, ficou boa. Para casa, acabou-se. Então, assim, deu febre, medicamento para febre. Não existe nada muito específico. Existe algo que funciona. Ah, Davi, dei, digamos, de pirona para o meu filho, não está passando. Então, troca. Tem que saber trocar. Ah, meu filho é alérgico a tal coisa. Tem que saber... Tem muita gente que o filho, por exemplo, dá uma dorzinha de garganta ali, ela já vai e aplica uma série de medicamentos, principalmente o antibiótico. Sem precisão. Com certeza. Pode tratar com antibiótico? Pode ter casos que sim, pode ter casos que não. Então, assim, como é? Leve a criança para a gente ver, certo? Tem que ver. É igual você pegar seu carro e dar problema. Você vai no mecânico e, rapaz, meu carro está assim, assado. Como é que você faz? Você leva o carro para ele olhar o problema. Você não vai mandar ele cuidar do seu carro lá na oficina dele e seu carro na casa, né? Não tem como. E onde é que as pessoas que estiverem com esse ou qualquer outro tipo de problema de saúde podem encontrar o Davi Evangelista, o doutorzinho? Pronto. A gente fica ali no centro, né? Na rua Moçã Holanda, um, dois, três, quatro. É facinho. Fica de frente ao Darley ali, do lado do Amarante, por ali. A gente fica de frente ao Eribelto, muito conhecido, né? Do lado da Sportfit. Isso mesmo. A gente fica ali no centro sempre, aberto de sete às oito, todo dia. Beleza, Davi. Abraço, meu irmão. Obrigado pela vinda aqui no programa e pelos esclarecimentos que você deu aí às pessoas que estão em sintonia conosco. Valeu, obrigado mais uma vez pela atenção de todos, né? E pela oportunidade. Um abraço.